Olá, boa noite meus amigos e amigas. Me desculpem aqui o pessoal do Instagram e do Facebook que entrou um pouquinho antes. Demorou um pouquinho para coordenar todas as plataformas, mas estamos aqui iniciando mais uma das nossas lives, que é o Major Fábio Russo, pré-candidato, pré não, ao costume né, já podemos falar candidato a vereador de Manaus, devidamente homologado e devidamente autorizado a partir do dia 27 de setembro, que foi ontem né, domingo, a falar como candidato, pedir voto, divulgar o número, falar algumas coisas mais ligadas à candidatura, à campanha. Hoje é dia 28 de setembro, como eu acabei de falar, por volta de 20 horas e 30 minutos aqui em Manaus. Coloquei aqui na chamada dessa live, né, a início da campanha, né, como eu acabei de falar, ontem começou oficialmente a campanha eleitoral, o período oficialmente permitido pela justiça eleitoral de campanha. É o período que os candidatos podem adesivar carro, vocês vão começar a ver né, já devem ter visto nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, pessoal botando já os seus santinhos né, hoje em dia o pessoal chama isso de santinho virtual né, que é essa publicação que a gente faz, inclusive nas minhas redes sociais já tem, essa publicação que a gente faz colocando já o número né, o cargo que está se candidatando, no meu caso é para vereador e o meu número é 17 mil, é o mesmo número que eu trabalhei em 2018. Eu já tinha dado a dica né, que eu ia tentar manter o meu número e o meu número eu consegui manter, até para vocês entenderem quando o candidato, ele está num partido e ele já foi candidato anteriormente com um determinado número, ele tem uma prioridade em manter o número dele, nada mais do que justo, você já trabalhou alguns anos atrás com aquele número, você quer trabalhar novamente dois, quatro anos depois, então é perfeitamente natural, normal, que quem já foi candidato, já foi votado, já foi testado naquele número, ele mantenha aquele número. E eu, foi o meu caso né, eu permaneci no PSL, a partir do que eu fui candidato em 2018, mantive o meu número de 17 mil, e tivemos também uma novidade né, esse, como é que eu posso falar, eu já falei isso anteriormente, mas o cenário eleitoral dos candidatos a prefeito e vice-prefeito já foi definido né, todos os 11 candidatos a prefeito e vice-prefeito de Manaus, e como quase todo mundo sabe, eu fui candidato em 2018, a deputado estadual, eu fiquei numa votação muito boa, tive 16.180 votos e fiquei numa situação de primeiro suplente, que é o primeiro reserva da coligação, e um dos candidatos da minha coligação está vindo agora de vice né, de vice-candidato, vice-prefeito do Amazonino, que é o deputado Wilker Barreto. Então, é, além desse trabalho que eu faço pra vereador agora, se o deputado Wilker Barreto, junto com o Amazonino, vencerem a eleição pra prefeito, consequentemente eu devo ser convocado como deputado estadual, nos dois últimos anos de mandato do Wilker Barreto, que seria 2021-2022 né, então essa, essa é uma, é uma situação política minha, que eu não podia deixar de falar pra vocês né, meus eleitores, apoiadores, agora eu já posso até falar em eleitores né, é, então é importante que vocês saibam disso, que a gente tá nessa possibilidade grande, como vocês veem, o Amazonino tá liderando as pesquisas de assumir, mas independente disso, o foco agora é a campanha pra vereador. Eu, me conheço, eu sei que eu posso ajudar o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, o nosso país, o Brasil, alinhado com o governo Bolsonaro, eu sei que eu posso ajudar tanto na Câmara Municipal de Manaus, quanto na Assembleia Legislativa como deputado, então eu tenho uma tranquilidade muito grande mesmo de ser candidato a vereador, trabalhar pela cidade de Manaus, e se for, né, desejo de Deus, desejo do, né, da, da, da conjuntura política e o Amazonino vier a vencer a eleição, eu, eu ocupar ser convocado como suplente definitivamente da, do Wilker Barreto. Infelizmente, se isso ocorrer, eu não exercerei mandato de vereador. Essa é uma realidade. Mas, vocês, meus amigos, apoiadores, eleitores, podem ter a certeza que, independente se isso ocorrer ou não, independente de ser vereador, eleito ou não, mesmo como deputado estadual, todas as políticas, os alinhamentos, os posicionamentos que eu tenho como candidato, como um candidato de direita, um militar, um engenheiro, um, uma pessoa conservadora, vocês podem ter a tranquilidade que a gente vai levar isso pra, pra Assembleia Legislativa como eu prometi em 2018. Mas, a campanha agora é pra vereador. Então, queria falar isso pra vocês, nessa, nessa, nessa conjuntura, né, política, nesse momento, essa conjuntura particular minha, nesse sentido, pra que vocês entendam que é uma possibilidade também de ocorrer. Outra coisa que eu queria falar, né, eu já, muitos de vocês já devem ter visto nas minhas redes sociais, eu estive semana passada toda em Brasília, fui na segunda-feira, retornei sábado pela manhã, fui para cumprir agendas, né, reuniões, compromissos de campanha, na verdade, pré-campanha, naquela época, agora já de campanha, tentar ao máximo possível trazer apoio, aprender algumas coisas, conversar com algumas lideranças. Então, eu tive essa agenda em Brasília semana passada, por isso que eu não fiz nenhuma live semana passada, porque eu tava hospedado na casa de um colega, e aí a gente fica um pouco, né, tendo umas agendas noturnas, jantar, encontrar com amigos, fui ver o jogo do Flamengo num barzinho com os amigos de turma, colegas majores da minha turma, que formaram comigo, né, o pessoal que tá servindo lá em Brasília, e eu não consegui fazer nenhuma live semana passada. Outro agravante que eu tive lá naquela viagem foi o problema do coronavírus, da pandemia, então as agendas, né, as repartições públicas, principalmente o Congresso Nacional, que foi onde eu foquei mais, Câmara dos Deputados e Senado Federal, estavam com acesso muito restrito, muito limitado. Então, eu não consegui falar com todo mundo que eu queria ter falado, principalmente autoridades, né, do governo federal, do governo Bolsonaro, não consegui falar com todos, muito por causa do problema do coronavírus, e outro por causa, outro problema por causa da questão eleitoral, pelo momento, né, de uma semana antes, né, uma semana de pré-campanha, então existem certas restrições, certas limitações que a justiça eleitoral, que a pré-candidato. Então, isso dificulta um pouco a gente conseguir se aproximar, conseguir conversar com algumas autoridades que eu queria ter conversado, eu não consegui, mas no futuro eu tenho certeza que eu vou conversar com o ministro Tarcísio, general Mourão, general Heleno, o ministro astronauta, né, Marcos Pontes, queria muito ter conversado com ele, já conversei com ele aqui em 2019, no ano passado, quando ele veio aqui em Manaus, várias dessas outras autoridades já conversei em outros momentos também, só que realmente essa semana ficou muito difícil, muito complicado. E é lógico, né, o mais importante que é o nosso presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro teve uma agenda de viagem, de cirurgia que ele fez, ele foi pra AMAN, discurso da ONU, então foi uma semana muito movimentada em Brasília e os contatos que eu fiz, os amigos que eu tentei ter esse acesso ao presidente Bolsonaro me passaram que realmente estava muito complicado naquela semana. Mas o importante foi rever alguns amigos, confirmar alguns apoios, algumas lideranças, né, conversei com os generais deputados, o major Vitor Hugo, o nosso senador aqui pelo Amazonas, Plínio Valério, também conversei com ele, foi muito bem recebido, né, então o meu, a minha saudação, meu abraço ao senador Plínio Valério, primeira vez que eu conversei com ele, fui muito bem recebido, muito educado, ele e a equipe dele, então a impressão que eu tive já era positiva e foi muito positiva em relação ao nosso senador aqui do Amazonas, né. Bom, tô falando muito, eu sempre falo muito, 10 minutos falando e não li vocês ainda aqui. Tô vendo aqui, né, muitas mensagens, vamos lá. Felipe Martins, nosso amigo tá sempre com a gente, boa noite, major, tá chegando o dia, 17 mil na cabeça, isso aí, 17 mil na cabeça de novo. E Holanda Santos, boa noite, major Ruz, pensei que você fosse apoiar o coronel Menezes. Não, eu apoio, o coronel Menezes é um excelente candidato, né, militar do exército, da reserva, preparado, mas eu tenho que seguir o apoio, né, eu tenho a minha classe profissional da engenharia, o major Romero Reis, ele representa mais o, além de ter todo o preparo também, capacidade que o coronel Menezes tem, ele representa mais a minha classe profissional da engenharia, então eu fico com o major Romero Reis. Mas desejo alguma sorte também ao coronel Menezes. Vamos lá, Eliette Damasceno, se o senhor apoiasse o coronel Menezes, com certeza ia ser eleito, porém estaremos com o senhor nessa eleição. Não sei, será? Desculpa, mas eu não acho que essa relação causa efeito, eu vou ter que discordar. Eu não acho que o meu voto, o meu eleitor, ele dependa de eu apoiar do coronel Menezes, até porque eu já tenho um nome na política de três anos aqui com vocês, e fui candidato em 2018, o coronel Menezes está entrando agora na política, tem todos os méritos dele, foi o superintendente da SUFRAMA, ele tem uma amizade, uma proximidade com o presidente Bolsonaro, mas eu não acho que a minha eleição dependa de eu apoiar do coronel Menezes. Aí você vai me desculpar, mas eu não concordo. Felipe Martins, major Romero Reis, coronel Menezes, estou entre esses dois candidatos, né? Eu recomendo, já falei, né, sobre coronel Menezes e Romero, né? O meu apoio é para o major Romero Reis. Eliette Damasceno também, está com a gente. Boa noite. Vamos ver aqui, meus amigos e amigas, Elie de Lima também, boa noite. Janice Clay, boa noite. Jeff Tenev está com a gente. Leoni Moscato, meu amigo também, boa noite. Estamos junto. Antônio José, parabéns também. Bastante mensagem aqui no Instagram. Elimar Azevedo, Glauber Medeiros, um abraço para você também. Meili Dutra está com a gente. Josimar França está falando que a fala está atrasada. Poxa, que estranho. Deve ser alguma probleminha de conexão aqui. Infelizmente, a gente fica... Josimar França, vou votar no senhor para tocar o terror na Câmara Municipal. Puts, agora eu gostei. Esse foi o comentário da noite, ó. É isso que eu quero, tocar o terror. Lógico, no bom sentido, né? Eu também entendi a mensagem do nosso amigo aqui. É isso que eu quero. Chacoalhar essa estrutura viciada, corrompida. Ou provavelmente na oposição do prefeito, mas dependendo do prefeito que ganhar, se for tropa nossa também, a gente pode também ficar no apoio da situação. Quena Fernandes, minha amiga, está comigo aqui também. Boa noite. Seja bem-vinda. Lúcia Oliveira, que está com a gente. Boa noite também. Desculpa se eu não consegui ler algum comentário, mas fique à vontade. Mandem os comentários, compartilhem, divulguem, comentem, publiquem, curtam, façam todas as... o impulsionamento possível. Pita Miranda, está falando que ainda não tem candidato. Tudo bem. Você tem tempo para escolher ainda. Gleice Kelly, minha amiga, está com a gente também. Boa noite. Gê Milson Silva, boa noite, também está com a gente. Gil Veras. Então é isso aí. Nós temos agora o teatro de operações, vou chamar assim, falar em termos de militares. Montado dos candidatos a prefeito, 11 candidatos. Temos aí 4 candidatos de direita, uns 3, 4 candidatos de esquerda e o resto de centro. O Amazonino está liderando as pesquisas, né? Hoje saiu uma pesquisa da... do Ronaldo Tiradentes, né? Acho que está dando 32% ou 33% para ele e 15% ou 18% agora não recordo. Pô, o Davi Almeida. A tendência hoje, sendo realista, é Amazonino e Davi Almeida no segundo turno. A tendência. Aí vai depender de vocês, né? Apoiar, votar, fazer campanha, pedir voto para os candidatos que vocês acham que são os melhores candidatos. De preferência de direita, né? Pelo amor de Deus. Eu acredito que todo mundo que está me seguindo aqui, vou tomar aqui uma vitamina C. Eu acredito que todo mundo que está me seguindo aqui é eleitor de direita, né? Então, pelo amor de Deus, se alguém aqui for votar em José Ricardo, em não sei o que lá do PCdoB, aquele pessoal ali canhoto, vermelho, pelo amor de Deus, está no canal errado. Está no perfil errado, está no Facebook errado. Magnolia Alves de Araújo. Quais os de direita, os candidatos? Romero Reis, Alberto Neto, Capitão Alberto Neto, Chico Preto e Coronel Menezes, os quatro candidatos de direita. Ela perguntou ali quais eram os quatro candidatos. Luque Aguiar, Selva Major, estamos juntos nas eleições, tem meu voto, estou sempre acompanhando as lives e as publicações. Muito obrigado, meu amigo. Eu já vi realmente algumas curtidas suas. Eu queria falar uma coisa para vocês, aproveitando aqui a mensagem do meu amigo Luque, Luque Aguiar. A gente percebe as pessoas que realmente estão sempre seguindo, compartilhando, comentando, participando. A gente percebe. Eu estou aqui, estou vendo o meu amigo Júlio Donalds também. Já está aqui desde 2018, também acompanhando a gente. Então a gente sabe, é legal a gente ver isso. Está aqui a mensagem dele. Boa noite, meu amigo. Estamos juntos? Estamos juntos. Eu sei que você acompanha o nosso trabalho desde 2018, quando eu fui candidato pela primeira vez. Então a gente percebe. Lógico, não é desmerecer quem está chegando agora. Muito pelo contrário. Seja bem-vindo, participe, comente, curta. Mas é muito legal a gente ver aqui os nossos apoiadores, eleitores agora. Eu posso falar eleitores, né? O Júlio Donalds está com a gente também desde 2018. E que a gente sabe que vem acompanhando o nosso trabalho. E quando vocês falam que vocês veem a live, que vocês gostam, que vocês compartilham, pô, é muito legal. Porque a gente sabe que a gente não está falando sozinho aqui para uma câmera, para um celular ou para um computador. A gente sente que a gente está falando para vocês. E vocês estão recebendo a mensagem. Não fico chateado se alguém não concordar ou não curtir, assim como eu também não sou obrigado a concordar. Mas a gente está conversando, batendo papo aqui, discutindo. A partir das próximas lives eu vou começar a falar sobre assuntos mais voltados da nossa cidade, alguns posicionamentos meus, algumas ideias que eu tenho para vereança. Uma coisa que eu digo para vocês, não se iludam, nem se enganem. Vereador não resolve o problema da cidade. Quem vier com papo para vocês que não, eu sou candidato a vereador, eu vou resolver, eu vou asfaltar, eu vou construir, eu vou... qual é a palavra? Ai meu Deus. Eu vou construir posto de saúde, eu vou implantar. Está mentindo. Está mentindo. Vereador não executa nada. Vereador não implanta nada. Vereador basicamente fiscaliza o prefeito e legisla, legisla no âmbito municipal. Aprova as contas, o orçamento, as políticas da prefeitura, mas ele não executa nada. Ele não faz, ele não tem poder de execução. É por isso que a gente tem a grande diferença. Vamos ter esquiar o nosso sistema tripartite. Executivo, legislativo e judiciário. O executivo executa. Quem executa é o prefeito, é o governador, é o presidente. O vereador, o deputado, o senador legisla, é o legislativo e vai fiscalizar o executivo. Assim como temos o poder judiciário, através dos juízes, desembargadores, ministros da STF, etc. Então, não caiam nessa. Não se iludam. Se vocês veem algum vereador falar, ah, minhas propostas que eu vou fazer, está mentindo. É candidato despreparado. É candidato populista. É candidato que está sendo leviando com vocês. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Rossi Silva também. Vamos para cima, Major. Estamos aí. Marcelo Santos, Selva. Estamos junto, Major. Melhor opção para vereador. 17 mil neles. Estamos aí também. Então, eu já fui um eleitor, um cidadão, com bem menos conhecimento político que eu tenho hoje. Eu já estive no lugar de vocês, que são eleitores e que, às vezes, nunca participaram da política. E a gente, às vezes, não tem uma percepção plena de como funcionam as coisas. Eu já fui assim também. Então, eu entendo quando um eleitor, às vezes, se confunde, não sabe a diferença de um deputado, de um senador e de um vereador, as questões municipais, estaduais e federais. Eu entendo, porque eu também já fui assim. Hoje eu não sou mais. Hoje eu sou politizado. Hoje eu conheço. Eu conheço o nosso sistema eleitoral, nosso sistema governamental, nosso sistema legislativo e executivo. Eu conheço. Hoje eu sei. Então, eu estou falando para vocês porque é perfeitamente natural o eleitor ter dúvidas, se confundir, ser, infelizmente, por uma fé de candidato, ser ludibriado. Eu não vou nem levar para o lado do populismo e assistencialismo, que esse tipo de coisa para mim é horrível, terrível. Por falar nisso, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu estava refletindo, conversando com amigos, aí eu cheguei à conclusão que existem três tipos de voto. Na verdade, quatro. Esse quarto tipo, ele é um tipo mais, vou chamar assim, atípico, mas ele acontece muito também. Três tipos de voto. O cidadão eleitor, ele vota com a cabeça, com o coração e com o estômago. E também com a raiva. O primeiro tipo de voto é o voto que eu procuro, é o voto que eu quero. É o voto da cabeça. É o voto racional. É o voto inteligente. É o voto consciente. Do eleitor que estuda o candidato, que entende o sistema, que não cai em lorota, não aceita vender o seu voto. Esse é o tipo de voto que eu trabalho. E eu acredito que um dia, política, a gente vai ser o máximo possível assim. É o eleitor que vota com a cabeça. Ele realmente escolhe o candidato, que realmente tem capacidade de representar, de trabalhar, de fazer um bom trabalho como vereador, deputado, o que for. O outro tipo de voto é o voto do coração. Por mais que seja um voto que não é muito legal, mas ele acontece muito e ele é perfeitamente justificável, aceitável. Porque é quando o eleitor vota pela amizade, pelo parentesco, pela simpatia. É o eleitor que tem um primo, um irmão, o esposo, a esposa, pai, mãe, filho, que é candidato. Aí, às vezes, aquele próprio eleitor, ele sabe, não é que ele é desmerecer ninguém, mas, pô, a gente sabe que existem pessoas e pessoas, candidatos e candidatos. Aí, aquele eleitor, ele sabe, pô, meu primo é candidato. Pô, mas o cara não tem um estudo, não sei o quê, nunca foi, nunca participou da política, o cara é enrolado, o cara, às vezes, tem, o cara sabe que o cara é mal intencionado, mas ele vota no cara, porque é o primo dele, ele quer ajudar, coitado, o cara foi lá e pediu o voto dele, implorou. Aí, ele acaba deixando o voto dele inteligente, o voto da razão, o voto da consciência, ele joga fora, porque ele se, ele se deixou levar pela emoção, pelo coração. É justificável, lógico, se o meu pai, se o meu, o meu filho, minha esposa, for candidato, eu vou votar nela. Mas, às vezes, acontece, né? A gente conhece histórias, né? Do cara que tem tão pouco voto que parece que nem os parentes votaram nele, né? Vocês já devem ter ouvido falar em histórias assim. O terceiro tipo de voto é o voto que eu abomino. Eu não quero esse tipo de voto. Eleitor que vem me procurar oferecendo esse tipo de voto, eu abomino. Eu não faço questão. Nem me procure. É o voto do estômago. Por mais que a gente saiba que tem pessoas necessitadas, infelizmente, a crise, etc, etc, dificuldades, desemprego, é complicado, é complicado, mas não dá para misturar as duas coisas. Ou é eleitor que vende o voto, que quer trocar voto por apoio, quer pedir coisa em período de campanha eleitoral, quer falar que, não, eu estou te apoiando, eu estou na minha comunidade, no meu bairro, eu tenho tudo lá, mas eu preciso de tantos mil reais para fazer as pessoas votarem. Esse tipo de voto eu não quero. Esse tipo de apoiador, de seguidor, o trabalho que eu quero. Não é o que eu acredito para a política. Mas eu, mas tem muito, tem muito. é o eleitor que vota com os tom. O último tipo, é até cômico, mas acontece, mas tem. Inclusive, já tem histórias de eleições passadas que esse tipo de voto definiu, elegeu, gente, ou até mesmo figuras icônicas. Temos o caso clássico, do Tiririca, é o voto da raiva, do protesto, é o voto da revolta, é o eleitor que quer votar, ele pega lá no pior candidato, ou no candidato mais cômico, palhaço, sempre tem, toda eleição tem aqueles candidatos, como é que eu vou dizer assim, vocês sabem do que eu estou falando, o Tiririca é o caso clássico, teve tantos milhões de votos lá em São Paulo, elegeu um monte de gente, pior que tá, não fica, como ele falava mesmo. Pior do que tá, não fica. E ficou, e ficou, pior do que já tava, ficou, que a política cada vez mais parece estar chegando no fundo do poço. Ficou. Por quê? Porque ele ganhou com esse tipo de voto, do protesto, é o voto da pessoa desenganada, desiludida, desalentada, que vai lá, é só de sacanagem, vota naquele cara. Esse voto aí, ele é, ao mesmo tempo que ele é burro, ele é um voto burro, e ele também é um voto muito, prejudicial. Porque eu voto que o cara vai querer botar a pessoa ruim lá, só de sacanagem. Só porque tá com raiva, ou porque não acredita no sistema. Aí, novamente, eu venho àquela frase que eu já publiquei em minhas redes sociais. Se as pessoas boas não participarem, nós seremos governadas pelas pessoas ruins, pelos maus. E quando uma pessoa boa, que é eleitor, vota num candidato mau, ele tá automaticamente pedindo pra ser governado pelo candidato mau. Ele tá praticamente jogando fora a oportunidade dele, de escolher entre bons candidatos. Bom, essa aí é a historinha dos quatro votos que eu, que eu, que eu, que eu costumo contar pros meus amigos, apoiadores e eleitores, e que eu acredito que realmente acontece. Vamos ver aqui. Bom, já estamos com nossos quase 30 minutos de live. Vocês sabem que eu gosto de falar no máximo 30 minutos. Vou fazer aqui os encerramentos, ver as últimas mensagens. Eliezer Azevedo, Glauber Medeiros tá com a gente, Meire Dutra, Josimar França. E aí a gente vai, uma próxima live depois. Fazendo um encerramento aqui, agradecer toda a participação. Falei muito hoje, né? Me empolguei, como sempre. E a gente vai prosseguir os trabalhos. Na próxima live eu vou começar a falar de alguns assuntos mais relativos à necessidade da nossa cidade, que eu vejo. Fiquem com Deus. Até a próxima. A campanha continua. Número 17 mil, mesmo de 2018. Major Fábio Ruz, para vereador, candidato agora, né? Ah, sim. Esqueci um detalhe. O nosso comitê, ele tá montado. Fica na Rua Pará, no número 553, em frente à Churrascaria Búfalo. Em breve nós estamos confeccionando material, santinho, adesivo, adesivo de carro, etc. Mas quem quiser aparecer, conversar, bater o papo, tomar o café, tudo, fique à vontade, tá bom? O meu número tem nas redes sociais, meus contatos todos, pode mandar mensagem, pode ficar tranquilo. e a gente tá aí pra receber, pra poder mostrar pra vocês o melhor. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Vou encerrando aqui. Uma boa noite, um bom início de semana para todos.